Eu queria que você aproveitasse pra falar primeiro da Bajaj, e aí você segue Royal Triumph, tá? E voltou. Royal Triumph e... é isso, Bajaj Royal Triumph. E eu queria que você falasse qual a sua expectativa em relação a dominar 250. Eu sei que você teve uma entrevista com o seu Waldir Coipson, você acabou de falar algumas coisas, inclusive ele citou o Rakesh, né, que é o CEO da Bajaj, não é isso? Fala um pouco aí da sua expectativa, você acredita que eles vão conseguir entregar? Vou falar primeiro da 250. Achei uma moto espetacular, o pênalti dela pra mim foi o acabamento, e também me acendeu ali um certo alerta, porque a gente tava rodando em grupos, então a gente tava em 12 motocicletas, e deu pra ver, por exemplo, moto com o olho de gato solto, a unidade que eu peguei, o painelzinho do tanque, tava meio pra dentro, então ainda tem uns caprichos ali, aqueles meros de montagem que precisa alinhar. Claro, é uma fábrica nova, então acho que esse tipo de coisa é passível de acontecer. O produto em si... Ah, e tinha também o acabamento, o Edu falou, né, foi procurar lá na Storm, rebarba, tudo, na Dominar 250 eu achei, é um acabamento muito modesto, não é um acabamento primoroso, pro que ela oferece, tá ok, tá? Mas podia ser um pouquinho melhor. Não onera a moto, não deixa ela não ser interessante, agora, o desempenho dela me surpreendeu bastante. É uma 250 que tem um torque em baixa, 6 mil rotações, e uma potência em 8, ou seja, a hora que você dá a mão, ela tem força pra sair, e a hora que alcança os 8, ela continua esticando, acelerando. Então ela tem uma pegada que lembra, óbvio, tirando todas as proporções, uma moto mais esportiva. Então ela é bem divertida, só que por ela ter esse torque embaixo, rodando na cidade, ela não fica pedindo marcha o tempo todo também. Ela consegue, você consegue rodar em segunda e terceira, com tranquilidade, sem ter que subir o giro o tempo todo. Ah, quero o máximo desempenho dessa moto. Joga o giro lá em cima, explora o RPM da moto, e você vai tirar o potencial dela todo. E aí ela fica divertida. Ah, não quero, quero andar mais na manha, economizar um combustível. Aí você roda ali mais tranquilinho, e ela vai, porque tem um torque interessante, em 6 mil, e uma potência em 8. Então acho que com a chegada desse novo produto, vai dividir ali, acho que vai tirar um pouco de mercado, da Dominário 400, inclusive é a própria expectativa do seu Valdir, que a Dominário 400, que emplacou quase mil motocicletas em julho, vai dar uma quedinha e vai começar agora a escalar as 250. Que é um público que inclusive lá a gente soube, e depois eu fui pesquisar e é mesmo, representa ali de 8 a 10% desse mercado de moto, a de 250 cilindradas, ou seja, o brasileiro gosta bastante, e como ela tem uma proposta legal, com preço interessante e muito completa, eu acho que é uma moto que vai vender. Pô, mas ela é pesada. Cara, a ciclística dela é absurda. Você não sente nem parado e nem rodando que ela tem o peso que ela tem. Ela parece uma CG tranquila, em termos de peso, desempenho, desempenho não, de peso e ciclística. Então assim, eu gostei muito, muito, muito da moto, eu acho que ela é muito promissora e vai ajudar a bajagem a ultrapassar facilmente ali a casa das mil motocicletas. Vamos lá, Royal Enfield. Ah, quer falar, Edu? Você tá bonita, Edu, tá bonito. Vai lá, vai lá, vai. Então vamos lá. Depois eu vou deixar pra última. Royal Enfield. Teve ali a sua melhor possibilidade transformada num pesadelo, que eu acho que a Super Meteor tá virando um problema pra Royal, porque aquilo que você apontou em um momento da live ali, que os caras que estão no hype, quando esse hype passa ou ele não acontece, vira frustração e aí ele vira hater, é o que eu tô vendo no meu canal, por exemplo, vejo bastante comentário negativo, gente que falou, pô, já desisti dessa porcaria, não vem, não tem moto, que adianta lançar um produto e não tem, então talvez seja uma coisa pra seu patine repensar ali, vale a pena só lançar e não ter produto, porque talvez eles tivessem se surpreendido com... Eles já entenderam. Eles já entenderam com agora a mudança que é a shotgun não virar agora. O Rick já trouxe essa informação. E aí parece que vai focar, eu vi também no canal do Rick que vai vir provavelmente a Himalaya 450, né? Eles já sacaram isso. Então a Royal tava com a faca e o queijo na mão e de repente uma expectativa positiva tá virando um hype negativo. Ela vai ter que lidar com isso e repensar melhor esses lançamentos, porque, por exemplo, a chegada de uma Himalaya 450, cara, vai ter mercado demais pra essa moto. Então qual é a programação pra chegar? Vai ter volume? Não vai ter? Vai virar essa mesma frustração? Enfim, vai ter que sentar ali e pensar. Triumph acertou em cheio nas duas. Speed e Scrambler 400, duas motos espetaculares, com preços interessantes. Eu não acho que é o preço mais legal, mas pro mercado atual são preços bem competitivos. Concordo. E com motos divertidíssimas. Não é à toa que estão nadando de braçada, né? As duas juntos já passaram de 1.500 unidades emplacadas, ou seja, a Triumph tá feliz da vida com a linha 400, o que me faz acreditar que em breve chegam pelo menos mais dois modelos de fato nessa linha 400. Em breve que eu falo, talvez 2025, né? Uma custom nesse motor e uma trail com esse motor 400. Que aí a Triumph vai conseguir deixar o concessionário feliz, porque vai ter giro, né? É uma moto que o concessionário diz que tem menos lucro, tem uma margem menor, mas faz a loja rodar, né? E é aquilo. Você coloca uma moto... E traz cliente. Exato. É aquele senso assim, pô, conheci a marca, gostei. Pô, mas e aquele modelo ali? Eu gostei também, quero evoluir. Cara, pô, eu confiei nesse, gostei. Claro, você trouxe um vídeo aqui ligando o sinal de alerta ali com alguns problemas que precisam ser considerados, que precisam mesmo, né? Mas corrigindo isso, porque é uma linha de montagem... Será corrigido? Já está sendo, já está sendo corrigido. Cara, ela vai nadar de braçada nessa linha 400, que o brasileiro já mostrou que gosta. E aí tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, né? Agradeço a barrageagem, porque foi o sucesso da Dominar 400 que despertou nas outras marcas o interesse, de repente, de acelerar um projeto que já estava acontecendo, mas que estava meio devagar. E aí, com o sucesso da Dominar 400, eles começaram a acelerar. A própria Triumph acelerou isso e trouxe as duas. Enfim, então eu vejo um mercado muito bom para o consumidor, ruim por essa questão internacional, toda a questão do dólar, mas com oferta, para a gente poder falar assim, eu quero essa, não essa eu não quero, talvez aquela seja melhor, porque antes a gente estava muito limitado, né? E agora a gente tem muita oferta e vai vir muito mais, né? E só um complemento ao que você falou, excelente, Alan, é que a Triumph, ela também tomou como referência a sua maior concorrente, que é a BMW. A BMW, alguns anos atrás, que trouxe a linha G310, a R e a GS, fabricadas pela TVS, Indiana também, ela trouxe essa moto de entrada, de acesso à marca, para que as pessoas conhecessem a BMW e que as pessoas entrassem na marca para poder evoluir dentro da marca. Então, essas motos com menor margem de lucro para o concessionário, elas servem como porta de entrada para a marca. Então, pessoas conhecem, acessam. A BMW, por exemplo, hoje, que tem o melhor plano de financiamento com a menor taxa de juros do Brasil, quando se fala em autos, é a do Brasil, tá? Não é a menor taxa de juros do Brasil, quando se fala em financiamento automotivo, é BMW, Banco BMW. É só ir lá no Banco Central, coloca no Google, Banco Central, taxa de juros. Vocês vão ver lá. Banco BMW é a menor taxa de juros. E a Triumph ainda tem que brigar com isso, porque a Triumph não tem banco próprio. Eles não conseguem ainda bater a taxa de financiamento da BMW. Então, a BMW já está à frente disso. Acho que o próximo passo da Triumph é fazer uma parceria forte com algum banco para poder entregar boas taxas de juros que eles ainda não conseguiram. Mas eu queria só que você fechasse nesse pensamento também da BMW, que falta agora trazer novidades. Eu acho que a linha G310 é boa, mas eu acho que precisa acordar um pouquinho. O que você acha disso? Acho que o modelo precisava evoluir. Acho que precisava trazer uma novidade no modelo em si. Porque o facelift, que foi feito, acho que dois anos atrás, enfim, é pouco, né? Para uma marca que quer oferecer mais e que quer pegar esse consumidor de entrada também. É que eu acho que, talvez assim, a BMW, ela tem essa moto por ter, mas o foco dela é a que mais vende as Trail, as Big Trail. Então, a GSB 200, enfim, que é uma moto de valor agregada muito alta e que dá retorno para a marca, e que eu acho que é o foco deles, porque, como eu citei, conversando com um consultor na área da Triumph, ele fala, essa moto me dá uma margem pequena, mas ela faz girar a minha oficina, ela faz girar o meu estoque de peça e ela faz o consumidor vir ver os produtos. E como a gente tem produto bonito, a gente, o cara vem, se impressiona com a loja, começa a olhar em todos, senta e tal, às vezes acaba comprando aquela, porque é o que cabe naquele momento, mas ele já começa a planejar para o outro. E aí a BMW nesse sentido meio que larga, a G310GS, olha, cuidado, e meio de lado assim, para, poxa, sei lá, fica lá e deixa eu vender as Big Trail aqui. Talvez tenha que pensar um pouco mais nisso. Você vai para a Triumph, você fica, rapaz, você vê as modas, a Triumph tem um catálogo massa, é um catálogo grande, tem muita moto, cara, tem moto clássica, tem moto moderna, tem Speed, cara, a Triumph hoje tem um... que você postou também um vídeo, né, pô, falou, pô, aquela moto incrível, linda. A Triumph, na minha opinião, hoje é que tem um catálogo mais diverso, assim, de, é sério? Mais plural, né? Fora Honda, é, fora Honda, e a Marra não, mas fora Honda, é que tem um catálogo mais, porque eles tem clássica, tem moderna, tem Big Trail, tem de entrada, cara, eles tem um catálogo muito, muito diverso. Só precisa realmente melhorar essa questão aí do início da montagem das 400, que vacilou, mas estão dando apoio, mas isso não é para passar pano não, tá? É um erro, é sério. A gente faz parte, Chico, faz parte do mercado. Galera, quando eu trabalhava com a indústria de carros, a gente sempre falava, pô, primeiro ano, não compra, a não ser que você queira correr os riscos de se estressar. A marca vai dar todo o apoio, isso não vai ficar na mão. Essa não é a questão. A marca normalmente atende, porque ela sabe que o projeto colocando em prática pela primeira vez, saindo do papel e dos testes de laboratório, vai ter ajuste. É inevitável, né? Ajuste em linha de produção de peça que não tinha a qualidade que eles esperavam, em erro de projeto mesmo, às vezes, pô, esse não é o câmbio certo, vão ter que trocar, vão ter que pôr um próximo, melhor, enfim, acontece. mas o que a gente está vendo são problemas pontuais que dá para resolver mais rápido, não precisa reconstruir a moto, por exemplo. O motor 160 da CG, né? Sim. Tem que refazer o motor. Eu vou deixar o Alan livre para interromper o Edu, porque eu gostei desse papo, ficou um pouquinho aquecido, para a gente falar, nesse momento final, de Triumph Royal Bajaj. Nós já falamos de Shinerai, mas a gente vai fazer um panorama, Edu. Pega aí, agora eu não vou pedir uma ordem, a ordem que você quiser, pode ser Triumph, pode ser Bajaj, pode ser Royal. Fica à vontade, Edu. E aí a gente interrompe, Alan, se a gente achar, é conveniente. Bom, eu acho que a Royal, agora você não escuta mais falar dela, porque ela está com, está um pouco estagnada, então você não ouve mais falar de Royal, você não ouve mais falar de mais nada, a última coisa que eu vi. Deixa eu interromper, antes de falar de Royal, tem uma coisa legal, cara. Eles lançaram, eu não sei se vocês viram, eles lançaram o programa Royal Enfield Heights, que, cara, eu achei espetacular. Eu vi no seu canal. Eu tenho o desejo, por exemplo, de viajar, e assim eu fiquei com receio. Eu não tinha a coragem que o Edu teve, por exemplo, de ir para o Atacama, sem ter nenhuma noção, sem entender qual é a melhor rota, e com esse programa, eu acho que eles vão convidar pessoas para começar a viver essa sensação com aluguel de motos, ou seja, você que está pensando em comprar uma Royal, fala assim, pô, não conheço, tenho meio receio, fiz o teste de ride, não senti confiança, pô, aluga uma moto, faz um ride de bate e volta, ou faz um de dois, três dias, vai ter essa programação em breve. E o que é legal, a Lorena me confirmou hoje também, porque eu tinha perguntado para ela, antes de subir o vídeo, ela não conseguiu confirmar. Você pode ir com a sua moto também, se você tem uma Triumph, a diferença é que você não vai ter os descontos, que quem tem uma moto da Royal terá, para fazer parte dos pacotes que eles vão ofertar. Mas achei interessantíssimo, porque cria aquele senso de comunidade legal, que a Harley Davidson teve no passado, hoje não tem mais, e por aí é a parte mais legal de rodar de moto, conhecer outras pessoas que são apaixonadas, e que a gente pode ali dividir, você foi com o Rick lá para o Paraguai, enfim, roda, é legal, essa é a parte gostosa de estar de ride de moto. Vai, Edu. Eu estou falando baixo, que minha mulher já deu uma comida de rabo aqui já. É, o rapaz, a galera percebe tanto, velho, que o Romulo já colocou aqui, a mulher brigou. Mas é uma morte, está em casa, gente, estamos em casa, está tudo... Vocês conhecem tudo, por exemplo, se eu soltar um peido aqui, vocês sabem que eu estou peidando, mentira, vocês não sabem. Deixa eu falar qual que é a treta aqui. Vai, vai, vai. Preciso mandar fazer uma ponta aqui na sala, porque ela está pegando no meu pé, entendeu? Porque esse negócio de live está acabando com a nossa relação. E aí eu falei, ela falou assim... Eu ia soltar uma piada aqui, mas não vou fazer isso. Ela falou assim, ou eu ou o Chico. Eu ia soltar uma piada. Nanda. Beijo, Fernanda. Vai, vai. Fala baixinho, fala do seu jeito aí, vai. Olha o seguinte. Roy, enfim, você não ouviu mais falar. Depois do fiasco da Super Meteor, acabou. Ela parece que, de verdade, no meu mundo, você não ouve mais notícias, ninguém fala mais nada dela, ela meio que desapareceu. Então, assim, poderia ter... me deu a vontade agora. Me deu a vontade agora. Putz, me deu a vontade agora. Desculpa, Edu. Ô, velho. É que só tem sacana aqui, velho. Vai, vai. Desculpa, Edu. Vai, desculpa, desculpa. E aí você não escuta mais falar de Royal Enfield lugar nenhum. Então, assim, de verdade, a Royal Enfield está aqui nem juntos. Mesma coisa. lançou produto, está faltando produto no mercado, e nós estamos sentados esperando para ver o que vai acontecer. A verdade, para mim, é essa. Eu não sei você, Alan, o que você acha. Mas... Eu concordo. Assim, é melhor você não fazer um hype do que você fazer e frustrar depois. Porque, cara, eu estava afim de ir para o Super Meteor e é só ano que vem. Aí eu falei, ah, cara, deixa quieto. O Rick, ele trouxe uma informação muito importante. Ele trouxe uma informação, inclusive na live que eu fiz com o Edu, também, eu e ele, Edu, e ele trouxe a informação de que, essa informação interna, uma fonte que ele tem, muito do que vocês estão vendo dessas motos não terem chegado foram decisões anteriores. Parece que a gente fica querendo passar pano. Ah, porque agora tudo a culpa é da gestão anterior. Mas é. É porque tudo que não foi decidido no ano passado é afetado neste ano. e tudo que não for feito este ano vai ser afetado no ano que vem. É assim que as coisas funcionam. É, não é um planejamento de uma semana, né? É um planejamento de meses. São meses. Na realidade, é um ano. Então, tudo que aconteceu neste ano foram decisões mal, mal, mal feitas no ano passado. E ano passado, a gestão do Sr. Patini não estava ativa. Então, isso aconteceu. O Rick, ele trouxe essa informação em primeira mão aqui no canal. Eu até fiquei assim, caramba, ele está falando isso. Se ele está falando isso, tá bom, abriu as portas do inferno. E a gente sabe de muita coisa, né? Coisas que eu não falo. O Rick, quando ele fala, é porque ele está autorizado para falar. Algumas coisas em relação à fonte dele. Não são informações oficiais, ou seja, alguém oficialmente falou. Mas ele tem as fontes dele. Então, o Rick, ele trouxe isso. Então, foram decisões mal feitas da gestão anterior, que já saiu. E o Sr. Patini está pagando por isso de forma, não vou falar injusto, porque fica parecendo que o Sr. Patini é um coitado. ele é um gestor, ele ganha bem para isso, ele tem que aguentar, ele tem que tomar muito sal de frutas todo dia para poder aguentar isso. Mas, eu entendo que a gestão está tentando reverter essa situação, mas vai pagar por isso com as críticas, perda de vendas, não bater as metas que eles esperavam. A Royal não vai bater as metas. Não tem como, cara. não vai bater meta, não vai ter um lançamento, um lançamento dá uma alavancada muito boa nas marcas, né? Se você não tem lançamento, você olha as ondas. Gente, a Harley Davidson emplaca mais moto do que as ondas. só para vocês terem uma ideia, a Super Meteor em junho tinha emplacado 415, a gente imaginou julho, vai para lá, 600, ou até mais, caiu para 204. Não tem moto. Edu, Triumph, bora, para a gente fechar a live. Triumph é o seguinte, Chico, os problemas eles estão sendo sanados porque eu não escuto mais reclamação, eu não vejo mais nada parecido. E... Rápido até, né? Rápido, né? Rápido, e eles estão fazendo isso lá na concessionária, o cara leva para a revisão e ele já arruma e o que está saindo não sai com problema mais. Então foi um problema mesmo que pontual, vamos, não sei se é pontual que a gente pode chamar, mas acho que sim de início de montagem. Sim, pontual. E hoje eu não vejo mais reclamação, o pessoal está mais tranquilinho agora. Tem ainda alguns probleminhas ali de montagem, coisa pequena, agora é coisa pequena mesmo, mas os caras arrumam rápido. Os fanboys ficam reclamando, da gente, mas se a gente não expõe isso, a montadora nunca iria resolver tão rápido. Nós somos cretinos, que, como é que é? Cretinos que lutam pelo consumidor. Que defendemos, que luta pelo consumidor. Você sabia, Alan? A gente, eu e o Edu, tivemos a melhor definição. Botaram que fulaninho não presta, porque toda moto é boa, ciclaninho, não sei o que, e Chico e Edu mototrend são dois cretinos, porque eles, como é que é? São dois cretinos. São dois cretinos, mas eles lutam por nós. São dois cretinos, mas eles lutam por nós. Ou seja, eu concordo com o cretino, mas o luta por nós, eu concordo. Eu não tenho problema de me chamar de cretino não, porque é isso, o cara, ele sabe que, vindo pra cá, fazendo a crítica, pressionando essas montadoras, eu não como reggae de nenhuma, como a gente fala aqui na Bahia, eu não como reggae, velho. então se a gente não vem, não cobra desses caras, eles demoram, a resposta é lenta, então o único lugar que vem, e que a galera vem pra cá, e que a gente expõe, sem medo de tomar processo, porque o que é fato, não tem que ter medo de tomar processo, porque as montadoras, elas vão se dar mal, porque vai gerar aí uma, é, litigância de má fé, e aí dá um B.O. da zorra, então o que pode ser resolvido? Faz o que é certo, faz o que é certo, simplesmente isso, então as montadoras, elas entendem isso, e a gente serve como essa, mola impulsionadora, pra poder resolver o problema, e na hora de dar certo, a gente bate palmas, assim ó, parabéns Triumph, tá resolvendo, e a gente tá dando parabéns, tá resolvendo rápido, inclusive. Edu, pra fechar, é Bajaj, que você adora. Bom, o que eu tenho pra falar de Bajaj, essa moto 250, eu já tinha falado, que eu achei ela sensacional, eu fiz no meu vídeo, da Storm, comparativo da Bajaj, 250, com a Storm 200 também, e, cara, são 34, quantas funcionárias, 34, vai pra 33 até o final do ano, podendo bater as 40, aí 23 agora, 23 até o final do ano, então assim, ainda é uma operação pequenininha, os caras estão trazendo, agora daqui pra frente, o que eles vão trazer depois disso, tem alguma ideia? Tem, tem mais dois lançamentos, não foi dito quais são, eu aposto numa Platinum, por exemplo, há quem aposte diferente, tá, e na Chitaque, mas, não é nenhuma informação isso, é só especulação, há quem especula e outros modelos, né, mas, eu acho, e tô mais convicto, que será esses dois, porque a hora que chegar uma Platinum, pra ela bater de frente, com moto que é pra ralar, e ela tá vendo o sucesso da Motu, que todo mês em placa mais e mais, e tá vendo essas motos rodar, e não dá tanto BO, eu acho que ela vai começar a apostar nesse mercado de baixa também. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que eles vão apostar, eu acho que é muito legal, eles estão trazendo moto, mas eles precisam expandir a rede, eu acho que o foco deles agora é expandir a rede. Não, o Salvadori deixou isso muito claro, lá no lançamento, no lançamento ele deixou claro, ele falou assim, o nosso foco hoje, a gente tá lançando a Dominar 250, mas quando a gente fala em marca, é continuar estruturando a fábrica, ampliando a capacidade produtiva, e expandindo a rede. Lançamento a gente tá trazendo, e inclusive, olha só, essa moto já tava homologada, e podia ter sido lançada antes, bem antes, mas foi uma escolha mesmo, pra não tirar o foco do trabalho na fábrica, e nem na rede de expansão. Então o Sr. Valdir falou, ela já tava pra nós, ela já podia ter sido lançada, antes da 200 e da 160, mas foi uma escolha mesmo estratégica, enfim, aí eles lançaram agora. Vão provavelmente trazer mais dois modelos, mas o foco total deles é expansão, e principalmente, deixar a fábrica redonda. O bom de tudo isso, é que quem ganha é o consumidor. É isso. E assim, Sr. Valdir, a gente precisa tirar o chapéu, porque ele tem uma consciência, e uma visão de mercado, porque por exemplo, no dia da apresentação, eu fiz a pergunta, eu falei assim, olha, o pessoal pergunta no canal, se existe a possibilidade da Dominar 200, sair do catálogo, já que vocês trouxeram a 250, e pelos números, nem a 160, nem a 200, vendeu bem. Aí ele me refez, ele falou assim, olha, eu entendo, pra vocês que analisam os dados, que veem os números, acham que os emplacamentos da 160 e da 200, não são bons. mas pra nossa projeção, o que a gente emplacou até agora é muito satisfatório. Então, a gente tá muito contente. Aí depois ele explicou que na Índia, eles têm 160, 180, 200, 220, 250, 280, aí 300, enfim, ele foi falando, a gente tem uma coladinha na outra, tem aquela horizontalização com muitas cilindradas próximas. E pra eles, no Brasil, eles não vão fazer o mesmo processo, mas não tem problema ter a 160, a 200, a 250 e a 400. É, o Alan, não se esqueça que São Paulo é o maior mercado consumidor, eles têm poucas concessionárias e a bajagem aqui tá complicado com os amigos do Alheio. Então, tem isso. Com os amigos do Alheio, tá. Tá, muito difícil. Então... Mas eu vejo muitas rodando, viu? Muitas, principalmente Dominar 400. Eu vejo Dominar 400. É, não, Dominar 400, 200 e 160 é muito raro. Também não vejo. Eu, eu tô na torcida de todas essas marcas, eu espero que cada vez mais os brasileiros tenham acesso a motos boas com preço interessante e que outras montadoras cresçam o olho no Brasil pra poder chegar, entrar, tomar uma fatia e brigar pelo mercado. Não, e fazer as grandes mudarem. Fazer uma ronda, por exemplo, depois do lançamento de uma Storm, falar assim, olha, a Bross tá nova, olha ela aqui, agora ela tá segura pra você. Porque você acha que se não tivesse esse movimento no mercado, ela teria feito isso? Com certeza não. Eu poderia, mas acho que mais pra frente. não agora. Pior é a galera falando que ela mudou inteira. Nossa senhora. Ah, o pessoal gosta de se iludir, né? Então tá bom. Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa, Cor, destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Desculpa e sentirei a sua ilusão Desculpa e sentirei a sua ilusão Desculpa e sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilegio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo Alguma noite vai lançar Aquela moto no Paquistão Vai chegar Loto enfrenta nos picos de Malóia Você vai esperar Chegar surtei Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo 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 Comigo